Neste momento, convidamos as autoridades a procederem ao descerramento da placa. Evocando a proteção divina, será realizada a bênção dos trabalhos iniciais da construção das futuras instalações do Colégio Militar de São Paulo pelo Bispo Alcinear de Santana, Dom Jorge Piorezão, e em seguida será realizada a leitura do decreto canônico que intitula São José de Anchieta como padroeiro do Colégio Militar. Cresça todos os dias até chegar ao seu feliz acabamento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos este Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Leitura do decreto canônico de padroeiro do Colégio Militar de São Paulo. Aos que este decreto virem saúde, paz e bênção no Senhor. Faço saber que, considerando o fato de que o missionário educador São José de Anchieta, linguista e historiador, em 25 de janeiro de 1554, fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga, origem da cidade homônima, pioneiro da literatura brasileira e da educação no Brasil, conhecido como Apóstolo do Brasil. Atendendo, pois, as aspirações e ao vivo desejo dos integrantes católicos do recém-fundado Colégio Militar de São Paulo. Declaro São José de Anchieta, padroeiro do Colégio Militar de São Paulo. Dado e passado em nossa cúria do Ordinariado Militar em Brasília, Distrito Federal, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020, sob o sinal e selo de nossas armas. Assina Dom Fernando Guimarães, Arcebispo Ordinário Militar do Brasil. Neste instante, convidamos as autoridades destacadas a se posicionarem à retaguarda da Pedra Fundamental. Dando início à formalização da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e o Exército Brasileiro, o Sr. Paulo Scafo, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e SESI São Paulo, e o Sr. General Amaro, comandante militar do Sudeste, assinarão o protocolo de intenções que visa a elaboração do projeto básico e executivo do Colégio Militar de São Paulo no Campo de Marte. Amor, aí! Só que eu estava para lá, né? Não, só faltou. O presidente da Fiesp, SESI São Paulo, Sr. Paulo Scafo, fará a entrega dos projetos básicos de arquitetura e a entrega da maquete do Colégio Militar de São Paulo ao Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro. O Sr. Presidente da República e o presidente da Fiesp descerrarão a maquete. germão, o Sr. Presidente da República, bláncaute, bláncaute. Blá, blá, blá. Dolay, blá, blá. O Prisado, blá. Tá bom, tá bom. Obrigado. Obrigado.